O S.D.F. está em comando, mostra como operamos A equipe de morte As escaras nunca terminam Salve, salve meu povo e minha povo, estamos aqui para a beta de Call of Duty Infinity Warfare, bora lá galera Bora lá, bora lá, bora lá Ah, quase que eu peguei o outro, tem um double kill bonitinho aí Boa, boa Ah, o cara me pegou O cara levou sorte meu amigo, levou sorte O que é isso cara, o que é isso? O cara Aí não dá pra mim né Ah, que burro cara, meu Deus do céu Animal mesmo Ah, para que não pegou cara O cara tirou lá da... Que azar, que azar, que azar Fica We're in the lead Enemy UAV in your vicinity We've lost the lead Putz, deishide suricia ewey vicar Estou aí O cara que passou voando por cima de mim era inimigo cara, eu achei que era amigo. Oh meu pai, que que é isso? Tô morrendo o Mark? O apoio de drone amizade está ativo. É bater de frente que esses robôzinhos eu não ganho uma cara. Puta que pariu. Não dá, não dá, não tem condição. Aí eu roubo o meu kill aí, pra acabar comigo mesmo. Ah, daí não, né? Aí não, né? Friendly drone support is active. Friendly warden providing close air support. Friendly drone support is active. O que é homer mode, né? Friendly bombardment incoming. Friendly devant. Friendly kirch esta ativo. Boa. Friendly ihnen. Friendlyorrão. Friendly Mysteries. Friendly Ah, porra, caralho, tentei pular antes dele, não deu, o cara tá, o cara tá mirando num e pegou eu, hein? We're winning this fight. Friendly drone support is active. Bom, eu só tô levando ferro mesmo, cara, meu Deus! o louco que é isso opa é ó que errou meu irmão é pro pai última aqui ainda queimando o cara ainda é ó tocou fogo meu amigo aqui é liga o fim só que não apareceu isso aí galera aquele abraço até a próxima fui